Eu não preciso te seguir pra saber Como inúteis ainda tentam te guiar Por doces sociais que ainda tentam se alinhar O destino que eles fazem ordenará Mais uma luta Um motivo a mais pra desbancar o fraco Pra desbancar o fraco Eu e eu orarei pelas vidas pobres E que Sião ainda possa nos salvar Não temas não algum porque Jad já está contigo Jad já está contigo Jad já está contigo Se for pra te esperar eu espero Se for pra te ensinar eu ensino Mas se for prejudicar eu pedico Mas se for prejudicar eu pedico Suas vitórias, suas conquistas A minha fé ainda garante E um dia teremos nossa vez Teremos nossa vez Espero que o amor possa te conduzir Espero que o amor possa te conduzir Eu e eu orarei Eu e eu orarei pelas vidas pobres E que Sião ainda possa nos salvar Não temas mal algum porque Jad já está contigo Se for pra te esperar eu espero Se for pra te ensinar eu ensino Mas se for prejudicar Eu não preciso te seguir pra saber Como inúteis ainda tem um dia Por classes sociais que ainda tentam se alinhar O destino que eles fazem ordenará Mais uma luta Um motivo a mais pra desbancar o fraco Eu e eu orarei pelas vidas pobres E que Sião ainda possa nos salvar Não temas mal algum porque Jad já está contigo Jad já está contigo Jad já está contigo Se for pra te esperar eu espero Se for pra te ensinar eu ensino Mas se for prejudicar Eu critico Mas se for prejudicar Eu critico E que se for prejudicar Obrigado.